E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Cajuice, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui de volta com desses quatro desafios Not So Berry E olha só, a família linda está aqui na piscininha de casa, num sábado à tarde, que já é meio-dia, estão aqui no solzão do meio-dia Na piscininha, e o que eu pensei em fazer? Como sábado e domingo a dona Blake não trabalha, então sábado e domingo ela vai ficar em casa Eu pensei em levar essa galera para um parque aquático, eu achei um parque aquático super bonitinho para download Eu vou deixar o link na descrição para vocês, eu dei uma reformadinha nele, mas vocês vão ver ali o link na descrição para vocês baixarem onde eu baixei Ele tem alguns conteúdos personalizados inclusive, que vocês vão ver que é super legal, então eu vou levar essa galera para lá Ai, chegamos no parque aquático, estou animadíssima para fazer essa galera brincar por aqui E olha que gracinha de parque, gente, vou mostrar aqui para vocês, deixa eu dar um pause Olha que lindo, lindo demais Os conteúdos personalizados que temos aqui, deixa eu mostrar para vocês No caso, deixa eu até dar um play, deixa eles brincarem ali A gente tem de conteúdo personalizado esses escorregadores, que ficou super legal Óbvio que eles não são funcionais, são apenas aí para eles, né, para ter um visual bonito Então esses escorregadores aqui Essas cadeiras são também conteúdo personalizado, vou colocar ela para sentar aqui Muito bonitas, não é mesmo? Lindas demais E também aqui, ó, esse negocinho aqui Que é para... que cai a aguinha, sabe? Achei bonitinho e está meio errado, né? Vamos colocar aqui certinho Aê, agora ficou bonito Ah, gente, eu gostei tanto disso Meu Deus do céu, tem um homem pelado, gente Esse homem está pelado na piscina Na piscina pública A Dona Blake, Dona Blake está aqui linda, maravilhosa, relaxando, tomando um sol Que linda Amei, gente, olha isso Tomando um solzinho aqui de boas Tem essa piscininha aqui, que a gente pode fingir que é uma piscina infantil Vamos colocar ele aqui para nadar E cadê o meu querido Léo? O querido Léo está aqui, maravilhoso E está chegando uma galera, hein? Está chegando uma galera Será que ele consegue colocar aqui? Vamos adicionar sabão E vamos ver... Cadê o Léo? Ó, está indo lá E vamos ver se ele consegue escorregar aqui É escorregar com todo mundo Com a galera toda Vamos botar ele para escorregar com a Dona Blake Vamos botar ele para escorregar com o Léo Vamos colocar ele para escorregar com a galera O moço peladão Com todo mundo E ó, ele está indo lá Eu acho que vai ser funcional isso daqui Pelo menos, né? É o que eu espero Mas eu acho que vai sim E olha só Ai, não consegue não? Por que? Vamos colocar ele para fazer uma manobra aqui, ó Vixe, Maria do Senhor Téu do céu Léo do céu Caiu de barriga no negócio, gente O que é isso? Já está com fome aqui Vamos botar eles para pedir uma comidinha Pedir comida Vamos pedir uma saladinha Saladinha caprese Ela está bem Ela não precisa comer agora Ele que está morto de fome, né? Então vamos aqui Adicionar sabão Vamos ver se dá Aí, ó Dona Blake conseguiu adicionar sabão aqui no negócio, gente Maravilhosa Aham E aí a gente pode escorregar com o Tel Cadê o Tel? Tel Só vem, Dona Blake Só vem Ah, não vai vir? Dona Blake não quer escorregar, gente Não sei o que está acontecendo Já até saiu o sabão do negócio E ela não veio escorregar, não dou conta Mas não quer não, gente Eu acho que é descansado já Estão aqui, ó Só na beirinha da piscina Ele não quer escorregar, não Não sei o que está acontecendo Eles não querem escorregar Deixa eles Deixa eu vir aqui Botar o Léo Para usar aqui o banheiro Porque ele está precisando usar o banheiro E ele quer se divertir Só que ele não escorrega Não faz nada aqui, entendeu? Aí ficou difícil Olha Dona Blake Olha Dona Blake Fazendo a manobrinha Uhul Que da hora Aí ela entra na água E o sabão continua nela Não era para continuar Mas tudo bem Vamos fazer manobras Manobras com o Sr. Léo Ah, acho que agora vai Acho que agora vai funcionar Ó, agora é a vez do Léo Uhul O Léo se achane no escorregador Muito bom E já vão dar nove da noite, gente Acho que eu vou levar eles para casa E aí Amanhã No domingo A gente volta para o clube A gente vem um pouco mais cedo, né? Porque eu acho que a gente veio depois do almoço Aí a hora passou muito rápido E olha só o Telzinho pedindo conselho Refeição equilibrada Alguém disse que comer terra é bom Mas outra pessoa disse que você morre Meu Deus do céu Comer terra não é saudável Meu Deus do céu Ok Não dou conta não E esse aqui está precisando de diversão E está precisando ali de coisinha Eu vou colocar ele para surfar Para assistir TV Vamos assistir a TV Esse aqui está precisando de quê? Está precisando comer Está precisando dormir Então eu vou colocar Dona Blake está ótima Está ali fazendo um xixizinho Eu vou colocar ela para fazer uma comidinha aqui Vamos servir aqui um jantar Vamos servir chili Não, chili de legumes Chili de legumes Porque ela é vegetariana, né? E aí eu vou colocar esse polvo tudo para dormir O Romeritos está dormindinho Está aqui dormindinho Ele quer brincar De resto, ele está bem Então tudo ótimo E aí que lindos Ai que lindos Comendo aqui o chili Vamos colocar o Sr. Leo para dormir depois Acho que vai aparecer dormir Vai Esse aqui também tem que dormir Vamos colocar a Dona Blake para dar aquela dormida também Porque né, já está tarde E o Romerito está ali Cadê o Romerito? Aqui Está aqui fazendo tototes Está ali fazendo tototes Entendeu? Não vamos né Ficar ali na privacidade do Romerito E eu não sei se eu mostrei para vocês Mas ela ganhou essa ducha Que é muito rápida Inclusive Nossa Senhora Não, nem tomou banho Toma ducha breve aí Ela ganhou essa ducha aqui Lá no trabalho dela E eu não tinha posto aqui ainda Então coloquei Ah, eu achei que ficou super legal E o aniversário do Dona Blake Está chegando Aniversário do Dona Blake Que dia que vai ser gente? Faltam dois dias para ela envelhecer já Meu Deus Mas é muito legal essa ducha E eu não sei se eu mostrei para vocês também Aqui ó O último andar Que é o laboratório dela Que eu dei uma reformada Uma redecorada Em off E eu vou mostrar para vocês agora Olha só Eu coloquei aqui Que não tinha Não estava assim antes Troquei as máquinas de lugar Essa ficava aqui Então troquei elas de lugar Eu acho que ficou melhor assim Coloquei as revistas aqui Coloquei uma prateleira Com o nosso Xenopétrio Que é raro E não cabia Dentro do nosso Da nossa Do mostruário ali Que eu esqueci o nome Mas eu acho que ficou legal aqui Aqui eu deixei só essa mesinha aqui Só para preencher Porque aqui tinha um monte de coisa Vocês lembram? Era uma bagunça Aqui eu achei que ficou super legal Esse Não sei como é que chama Esse negócio aqui Mas eu coloquei o esqueleto Ali dentro E eu achei que ficou super diferente Super bacana Aqui na parede Eu coloquei Os Geodutos Ou alguma coisa dela Que ela tem Que eu esqueci o nome desse troço Mas que ela encontrou No trabalho também Coloquei aqui Coloquei a placa dela Dos elementos Coloquei essa lula espacial Que ela pegou lá no espaço Então fiz uma parede aqui De coisas De coisas raras E os nossos elementos Ficaram bem bonitos Eu gostei bastante Do jeito que ficou O laboratório Coloquei todos os Mais cinza aqui É que eu esqueci o nome Isso aqui é mais cinza Coloquei aqui Que eu acho que ficou bem bonitinho Então gostei bastante Do jeito que ficou O nosso Laboratório Gostei de verdade Agora já são Dez Para oito Da noite Da manhã Aliás E deixa eu ver aqui Ela tá bem assim Porque ela tá com a melhora Semana da melhora tripla Meu filhinho já dormiu Já veio aqui Tomar aquela duchinha Da hora Você Vamos cuidar da roupa Ixi Tem coisa dentro da lavadora Nossa gente Tem Deixa eu tirar aqui Guardar Isso aqui eu vou mover Para a secadora E aí a gente já vai Para o parque De novo Né gente A gente vai bem mais cedo Chegamos de novo No parque Eu já vou botar Esse povo Para o que? Para vir aqui Adicionar um sabãozinho E vai ser Super legal Eu tenho certeza Estou feliz Estou muito feliz Adoro essa família Aqui ó Ensinar a nadar Tem como ensinar a nadar Não é demais isso E lá vem dona Blake Muito bom isso gente Muito bom mesmo Botar ela para escorregar Aqui de novo Vamos fazer outra manobra Aí dona Blake Uia Uia Ela atingiu nível 10 Meu Deus Ok A aspiração dela Foi concluída Era isso que a gente queria Não é mesmo E já vamos comemorar né Já vamos comemorar Com uma manobra radical Aqui com dona Blake Maravilhosa Uh Maravilhosa Don Blake Vamos ver Leo Ai meu Deus Não consigo selecionar o Leo Tá vendo É por isso que eu não gosto De usar Conteúdo personalizado Gente Porque dá nisso Entendeu Nunca funciona nada estranho direito Olha que dia mais gostoso Olha que dia mais gostoso Eles estão aqui lindos Afinés Vamos aqui Fazer massagem Não Vamos vir aqui Romântica Alinhar Eu acho que aqui eles não conseguem Conseguem? Ah Meu Deus Ai que lindos Lindos demais esses dois Amo muito Ah eles são muito amorzinhos Né Muito amorzinhos Minha nossa senhora Olha a galera Resolveu chegar todo mundo aqui Gente Resolveu chegar todo mundo aqui No mesmo lugar Olha onde que ele tá conversando Gente Juntou todo mundo aqui Porque que tá todo mundo aqui Nesse mesmo lugar Ah mas tá muito legal né Será que eu consigo Eu queria tanto adicionar um sabão Ah o cara tá escorregando Mas eu quero adicionar um sabão aí Moço Dá licença moço Escorregar Fazer manobra Vamos escorregar O outro joga na água No Léo Meu Deus Tudo bom Ah gente Estou gostando muito desse dia No parque aquático O que que vocês estão achando? Vocês estão gostando? Já deixa o like Não esquece Que é muito importante Mas galera É isso Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Passamos aqui um fim de semana No parque aquático Que é muito legal E eu gosto bastante Apesar de não saber nadar É sempre bom ir no parque aquático E tá aqui meu filho Tá aqui o meu querido Léo Conversando Com o Theo E com o amiguinho dele E a dona Blake ali ó Só de bituca olhando Mas é isso galera Não esquece de avaliar o vídeo Clicando muito em gostei De se inscrever aqui no canal Caso ainda não seja uma inscrita Ou inscrito E te comentar aqui abaixo O que que vocês acharam desse episódio Se vocês curtem Episódios assim Diferentes Onde a gente vai pra lugares E tudo mais Se você gostou do parque aquático Comenta aqui abaixo Parque aquático Eu vou deixar um coração No seu comentário Sabendo aí Que você chegou até o fim desse vídeo Tá bom? Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau